Timão bate o Columbus por 4x2 com duas assistências e um gol de N11. O time chega à decisão do Mundial de Clubes para encarar o favoritaço PSG. O time francês bateu o all ali na outra semifinal por 2x0 e está 100% fisicamente. N11 está comendo a bola, está jogando demais, o cara está dando seu sangue nos jogos e é hora de trocar a chuteira que a gente já jogou a final de Libertas, semifinal de Mundial, final de Brasileiro e a final do Mundial. Ah cara, vamos com essa chuteira de novo, ela está dando sorte. É o último jogo da temporada, a N11 jogou 43 jogos pelo Corinthians, fora os jogos da seleção da Copa do Mundo e tudo mais. Ele tem 122 no total, uma nota média muito alta de 6.4 e nessa temporada está ainda maior, 6.6. Ele já fez 30 gols em 43 jogos com 13 assistências. No total da carreira tem 79, isso por clubes. Escalação do Timão aí no ataque tem uma baixa, aliás duas, né? O Adson e o Natal que jogaram a semifinal estão fora, Roger Guedes vai para a esquerda e o Mosquito na direita. N11 segue, é claro, titular absoluto e a nossa defesa lá segue com o Raul Gustavo e o Bruno Mendes. Porém, o Cássio está no banco, Carlos Miguel começa o jogo e olha só o PSG. Neymar, Mbappé e Lionel Messi. O trio está on fire. Falamos ao vivo da decisão do Mundial de Clubes, PSG versus o Timão. Estamos no Education City aqui no Catar para esse duelo insano, para esse jogo aterrorizante onde a imprensa brasileira já está cravando o PSG campeão com goleada. Corinthians tem que mostrar que no futebol, cara, não adianta você ter a maior receita, ter os melhores e mais caros jogadores do planeta. Tem que ter além disso tudo, muita raça. O Timão tem de sobra, N11 é o craque em ascensão. Vamos tentar apagar, tentar ofuscar o time do PSG. Sei que é praticamente impossível vencê-los, mas a gente vai, cara. Vai, vai tentar, vai se esforçar, vai jogar até o último segundo com muita vontade. Me torna aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, curte o futebol mobile ou confira o Geração Gamer 2. O link está na descrição. Vamos para cima do PSG, os dois jogando aí com uma tática muito parecida. Mas agora eu quero ver na bola. Education City e a fiel torcida estão aqui junto com a gente. Autoriza o árbitro, bola rolando para a final. O jogo mais importante por clubes da vida do N11. Ele domina, já sai para o jogo. Aí está a belinha mosquito vital, N11 na cara do Navas. N11! Navas! Sensacional o goleiro da Costa Rica. Ele pegou essa na moral, cara, no susto. N11 deu um toquezinho, ele pega com a mão, buscando lá no chão. A bola ainda explode no rosto, na cara dele. E ele fez até careta, hein. É escanteio para o Corinthians. Que chance a gente teve. N11 sai da marcação de Sérgio Ramos. Vamos tentar, vai, voa, 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 garoto. De novo para o Navas. Já vimos aí com dois minutos, um duelo que promete ser até o último segundo, hein. N11 versus Navas. Garoto já abre jogada, outra pancada, mais um escanteio. Cara, a gente está jogando pra caramba nesse início. O PSG com certeza não esperava um Corinthians tão ofensivo ou tão batendo na porta, né. Chegando com tudo. Bola no N11, vem o Sanches. Ah, véi. Esse toquezinho não está funcionando. É bola aí, ó, lançamento. Mbappé vai sair na cara. Raul Gustavo não tira. Ainda bem que ele tocou para trás. Cara, ia sair sozinho com o Carlos Miguel. Che segue o PSG. Bola aí lançada de boa. Carlos Miguel domina, segura firme e já sai para o jogo. Oito minutos até agora. Um jogo muito mais Corinthians. Roger Guedes chama o N11. Tentamos a devolução. O passe não sai bom, cara. Cara, esses gols aí que a gente parou no Navas podem fazer uma falta gigante. Mas vamos, cara. Mantenha a concentração. Bate o tapa ali. Roger Guedes escora. Chega o Piton. Levantou ela na área. Atenta o Matheus Vital. Bola vai pra fora. Vai encarar na ponta esquerda do ataque deles. À direita da nossa defesa. Vem o Neymar. Levantou. Tirou o Piton. Voltou no Vital. É agora, hein. Pra sair nesse contra-ataque, o N11 já vai escapando da marcação. Pediu o lançamento. Ai, não passa o passe do Roger Guedes. E o PSG tá lá na frente. Neymar bateu. Espalma, Carlos Miguel. Sensacional. Nosso goleiro se esticou todo. Mostrou toda a sua envergadura pra pegar essa. Posse de bola. 58 pro Timão. 42 pro PSG. A sobra Renato Sanches. Em Bapê. Em Bapê não tem impedimento, hein. Não tem. É gol do PSG. Aí não, velho. Aí não. Olha só. Ele dominou. Recebeu sozinho. Carlos Miguel se atirou pra tentar bloquear. Mas ficou fácil, né. 1x0 o PSG. Cara, a gente tem que continuar trabalhando como a gente deu aquele susto no início do jogo. Com duas chances com o N11. Vamos manter de novo. Navas é um goleiraço, né. É difícil passar ele. Mas a gente segue. A gente segue buscando. N11 vs Sérgio Ramos. Só na bola, hein. Cara, a gente tem que chegar mais duro aí também nos adversários. O N11 tá indo com o corpo mole. O zagueirão ali chegou. Deu um trancozinho. Já tomou a bola da gente. Aí o Ramos fez uma falta. O Neymar e o Messi estão pra batida. É de muito longe, hein. Vai bater direto a Neymar. Carlos Miguel. Segura em dois tempos, cara. Achei que eles iam mandar na área. Tão nem aí. Tão mandando pro gol. Vem Corinthians de novo. Maicon com mosquito. Volta pelo meio vital. Acionou o Roger Guedes. N11 apareceu. Limpou pra bater. Navas de novo. Terceira bola que ele pega do N11. Deu pra ver que a nossa jogada ali é mais central pro N11 realmente fechando, né. A gente tá achando certo espaço. Roger Guedes deu agora esse passe pra última finalização nossa. Vamos lá de novo. N11. Ih, olha o drible. Que drible do mosquito. Deixou essa. Tocou o N11. Vem pancada na ava de novo. Não passa do goleiro costarriquenho. Tá danado, cara. E dessa vez a gente tinha o Roger Guedes do lado. Eu poderia ter tocado? Poderia. Mas se a gente tivesse feito o gol, ninguém tava pensando nisso agora. Tá dando pra ver, cara, que o PSG, aparentemente, eu achei que eles iriam estar 100% fisicamente. Mas não tão, né. A gente tá conseguindo espaço. Vital quase chega. O Navas tá muito bem nessa final, cara. Tá chegando bem. Tá fazendo as decisões certas. E quando tem que defender, ele defende. Vai N11. Tentou pra frente. Muito forte aí pro mosquito. Nossa, o passe também não tá bem, cara. Se a gente não vencer, ou pelo menos fizer um gol aqui, o N11 vai ficar marcado com essas chances perdidas. A gente conseguiu finalizar, finalizou bem. Mas não entrou, né. A bola não entra. Vai mais uma. Sai do impedimento, N11. Agora, momento exato. Bola pra ele. Chegou. Cruzou. Navas de novo. E o juiz tá parando o lance anterior, hein. Na hora do passe, ó. Na hora do passe do Cantillo. O Renato Sanches, o português, chegou fazendo a falta. E a gente vai ter uma bola levantada na área. Então, vamos lá. N11 já ganhou uma de cabeça. O Navas fez uma grande defesa. Vem mais uma. Sobe N11. E pra fora. O jogo tá muito bom, cara. O Corinthians tá jogando melhor que o PSG. É só ter mais tranquilidade que esse nosso gol, ou pelo menos os companheiros, vão sair. Esticamos muito forte lá. O Mosquito vai. Navas. Balão pra frente. PSG não tá saindo de pé em pé, ó. Eles tão fazendo aquela ligação direta. E chegou lá pro Mbappé. Dominou o Mbappé. Tentou a finta. Recupera o Timão. Vamos chegar junto com o Roger Guedes. Tapa ali pra tirar o Sanches. Tá contigo, Vital. Devolveu o N11. Vital de novo. N11. Ah, cara. Era lá no Roger Guedes essa. Balão do Navas. 42 minutos. Corinthians perde a posse de bola ali. Vem o PSG. Neymar. Pro Mbappé. Messi tá pedindo lá pela direita. O Neymar toca na esquerda pro Diallo. Levantou. Carlos Miguel. Tira de soco. Bola é do Timão. Pode ter mais uma possibilidade. Esticou pro N11. Ligou. Modo Turbo. É Modo Turbo. Vem Navas. Vai N11. Rolou pro Roger Guedes. Gol do Corinthians. Roder Guedes. Dessa vez a gente fez o que a gente não fez no último grande lance cara a cara com o Navas. que era rolar pro lado e deixar o Roger Guedes empurrar pro gol. Ah, nos redimimos né cara. A gente ficaria marcado se não fizesse uma parada dessa. Tocamos certo. O Navas fechou o nosso ângulo. Não era a melhor opção finalizar. Aí eu esperei ó. Esperei, esperei. E no momento certo. Não deu pro Sérgio Ramos. Vai acabando o primeiro tempo. Excelente cara. Conseguiu o empate antes do primeiro tempo acabar. Fim dele agora. Tudo igual por enquanto. Decisão tá indo pra prorrogação. Os jogadores do PSG tão meio que assustados né. Eles não imaginariam jamais que o Corinthians ia pressionar. Ia jogar melhor. Ia fazer sete finalizações contra quatro. E uma posse de bola de 53 a 47. Vamos lá pra segunda etapa então. E só mantém o futebol cara. Dá um capricho mais nas finalizações. E dá uma socha aí também né. Pro Navas não pegar tudo como pegou. Tem o Vital. Tocou hein. Vital pro Michael. N11 não domina. Mas deu bom. Olha o Raul Gustavo pro N11. Golaço. 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 A sua fé do Timão. É o segundo. É o da virada. É o gol de N11. Pega agora a Navas. Agora pega. Chute alto. A gente esticou demais a barra porque eu sabia. Meia altura não passava nesse goleiraço. Aí paramos. Caprichamos. A canhota é de ouro. A batida é de diamante. Corinthians 2x1 no placar. Vira, vira, virou na final do Mundial. E segura agora que esse jogo mano. Só vai pegar mais fogo ainda. Só no início do segundo tempo. Aí já tá o N11 distribuindo pro... Opa, pro Matheus Vital. Tocou no Mosquito. Chegou na área. Pediu. Vai, N11. Bola. Passa por um triz. Ele não alcança. Seria o nosso segundo, terceiro do Timão. Segue a pressão. N11 por enquanto o artilheiro e o líder de assistências desse Mundial. Terceira assistência, segundo gol. Segue o Timão ali. N11. Vai pra girar. Protegeu. Caiu. Pediu o pênalti. Ele vai dar. Ele vai dar. Ele vai marcar o pênalti. Penalidade máxima pro Timão. Não tem chororô. Não tenho o que reclamar. N11 foi muito malandro, mano. A gente deixou o corpo pro Marquinhos. Protegemos a bola. Ele foi e fez. Deu o totózinho ali no pé, cara. Não tem chororô. Não tem meio pênalti. Ou é pênalti ou não é. Vai o Michael Navas. Defendeu o Navas. Histórico o que o Navas tá fazendo nessa final. E a lateral então pro Timão, cara. Que chance perdida nesse pênalti. Roger Guedes levanta. Mosquito sobe muito essa cabeçada. O jogo tá muito maneiro, cara. Independente se a gente vença ou não. A gente tá mostrando que o futebol brasileiro, sim, cara. Pode jogar de igual pra igual em uma final de Mundial. Assim como o Flamengo jogou em 2019 contra o Liverpool. E o Corinthians, o Palmeiras, não conseguiu jogar. Mas tentou um pouco. Agora vem aí o Corinthians. Vai pra cima. Opa! Opa! Sérgio Ramos perdendo a cabecinha. Pode chamar. Arbitrou. O árbitra, sei lá, cara. Tá meio estranho. Chamou ali e tá conversando com o Sérgio Ramos. Vai dar cartão, hein? Vai não? Vai não, cara? Olha só. A gente foi pro lado dele. Deu o corte pra ponta. Foi literalmente com o pé e também com o braço ali. Deslocando o N11. É, mais uma falta. Vamos lá na área. Vem que é tua. Vai, vai, vai. A N11 testou. Sobrou. É rede. Gustavo Mosquito. Gol do Corinthians. Gustavo Silva. O mosquitão endiabrado. Ele chegou. Ele mandou. Ele guardou. N11 testa. A bola desvia no meio do caminho. E sobra pro Mosquito. Balança, balança, balança. Explode a rede do PSG. Quem segura esse Corinthians? Me diz aí. Comenta aí. 3 a 1 de virada. É mais gostoso. E tem mais bola lançada. N11 dominou. Vem pra bater demais. O Marquinhos no desarme. Salvou, hein? O PSG tá literalmente exposto desde o início do segundo tempo. Onde eles atuam com um zagueiro apenas. Já que o outro tá na frente, né? É aquele esquema suicida que a gente sabe jogar contra. E tem bola forçada pro Mosquito. Se liga que o Navas já manda pra frente, ó. Mas a bola tá igual ping-pong. Vai lá e volta. N11. Toca no Vital. Vai bater. Vital forçou esse chute. É só tiro de meta. O Corinthians tá mexendo. Sai o Vital depois desse chute. Perdeu a paciência com ele, o Vitor Pereira. O Addison entra, cara. E normalmente o Addison atua pela direita. Mas hoje ele tá como meia atacante. Ele que tá armando as jogadas. Aí o Cantillo. Tentou o passe. Forçou também. Bola tá com o PSG. Renato Sanches. Tira bem a zaga. Vai tentar. Largaram pra lá o Michael. Bola pra frente. Aí tenta o Sérgio Ramos. Verratti domina. Volta no Vitinha. Lançou pro Messi. Messi não apareceu no jogo, né? Não chegou uma bola pro ET. Aí bola pra frente do Carlos Miguel. Tentou mais uma o PSG. Tá com o Ney, hein? Neymar. Volta o lance. Vitinha. Aí já busca o lançamento. O Mbappé tá fazendo o pivô ali. Mas não consegue também. Volta pro Sérgio Ramos. Deu pro Mbappé. A batida. Carlos Miguel. Sensacional. E tá valendo, hein? Essa bola não saiu, cara. Segue aí o Messi. Rasga a defesa do Timão. Volta só com o Marquinhos. Se perder já era, hein? Três jogadores do Corinthians contra o Marquinhos. PSG vai colocando o Dagmar. Tira o Hakimi. Aparentemente mudando o esquema tático. Vamos ver como eles vão atuar agora. Temos ainda 20 minutos de jogo. PSG não desiste. Bola lançada pro Neymar. Já preparava o chute. Volta no Bernat. O Anberna tentou. Ou o Sérgio Ramos aparou pro meio. A batida ali, cara. Vai de novo na Muvuca. Messi mais. Faz uma bola na área. E a N11 busca. Toca com o Roger Guedes. É hora da gente segurar essa aqui na frente, ó. Pra dar um fôlego pra nossa defesa. N11 dispara. Toca no meio. Aí o passe do Adson. Não sai. Recupera o PSG. Volta lá no Navas. Três a um. Setenta e cinco minutos de jogo. Que final histórica tá sendo essa? Independente do que acontecer aí pela frente. Tá histórico a atuação do Timão. Tem bola pro Verratti. Recupera. Toca no Messi. Corinthians tá, mano, meio que cansado, né? Os passes deles aí já não tão chegando pro N11. Os caras já não tão tentando caprichar. Já tão batendo de qualquer forma. E aqui o PSG tem mais um escanteio. Mais uma com o Messi. Entrou o Xavier. Saiu o Rafael Ramos. Também o Piton saindo pra entrada do Guilherme Biro. Bola lançada. Tirou. Voltou. É nossa. É pro N11. Tá ali o Roger Guedes pedindo. A gente segura. Cara, o que que aconteceu, véi? Roger Guedes não tava ali. Posse de bola equilibrada. 51 pro Timão. 49 pro PSG. Aqui a bola não passa. N11. Boa. Vamos lá, Timão. É agora. É agora pra matar esse jogo. Só o Marquinhos. A marcação do garoto. Tem vantagem. Marquinhos. Atropelou, hein? Parou, parou. E ele parou o lance anterior. Falta do Dagba ali em cima do Roger Guedes. Aqui vai vir uma bola. Essa não tem como cabecear direta pro gol, né? Todo mundo ali de fora da área. Vem na bagunça. O Dagba afasta. Neymar tenta. Bola. Volta. É o Corinthians com ela. N11. Agora, mano. Vamos puxar pra tentar. Fim. Tá no Draxler. Ele foi bem. Bola tá no Sérgio Ramos. O Messi dispara. Cara, vamos voltar, hein? Vamos ajudar esse time. Aí complica Messi e Sérgio Ramos. Cara, cara. Abateu espalma, Carlos Miguel. Salvou mais uma. Que atuação também do nosso goleiro. Já escantei o Messi preparado, cara. Seis minutos aí pro fim do jogo, mas os acréscimos. Bernard. Vem levantamento nas mãos do Carlos Miguel. Vamos pedir ela aqui, ó. Pra gente sair jogando. Isso, cara. Isso, meu goleiro. Vamos lá, N11. Segura o máximo aí na frente. É bola lançada. Forçou o passe pro Mosquito. Aí não dá, né, cara? A gente tem que segurar a bola aqui no ataque. O maluco vai e força um lançamento desse. É pra dar a bola de novo pro PSG. Vai mais uma, ó. Aí o Daigua desce. O time deles já tá todo lá na frente. Mbappé briga. Zaga tira na raça. Roger Guedes balão. N11. Escora pro Biro. Vai, Guilherme Biro. Que bola do Biro, hein? Que bola do Biro. N11 vai. Vai pedir a cara. Não, 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 velho. Na moral, eu fiz errado, cara. Eu achei que ia dar esse passe. A gente ia sair livre. Mas o Mosquito poderia ter finalizado. Tava melhor posicionado. Vem mais uma. N11. Briga. Tenta. Não dá bom. Volta com o PSG. Aí complica, hein? Bola no Bernal. A juiz deu vantagem. Lançamento pro Mbappé. Tirou, voltou. Neymar. Neymar pra fora. Vamos lá. Minutos finais. Um minuto agora. Um minuto final. Vai acabar essa final do Mundial, senhoras e senhores. Histórica atuação do Timão. O Mundial de Clubes é nosso. É sim, senhor. Acabou. O Corinthians é campeão do mundo com o N11. É tri-campeão do mundo em toda a sua história. É sim, senhoras e senhores. E eu sei que você está fazendo o prazer e amanhã. E eu sei que você está fazendo... É a força de viajou. Eu sei que você está indo dando, eu sei que você está indo dando. Eu sei que você está indo dando, eu sei que você está jogando. N11 eleito o craque do jogo mais uma vez, 3x1 pra cima do PSG Mano, Kine, de todas as séries, de todos os personagens que a gente já fez O N11 é o mais completo em relação a títulos Porque com 3 temporadas, essa terceira encerrando agora A gente consegue o Mundial, temos a Libertadores, é claro Conquistamos o Brasileiro e a Copa do Mundo Além de ter o Brasileirão da Série B Quando a gente iniciou a carreira no Ituano Realmente, cara, o Perebinha, no caso, a gente não teve tanta sorte Conquistamos a Copa de 2030 com ele E fomos mal nas duas primeiras, cara Agora tem o anúncio do melhor jogador da Ásia e também da América Será que o N11 leva? Da Ásia foi o Gustav Isencion Ganhou a AFC E agora a expectativa pro N11, hein? Anúncio do Rei da América O melhor jogador da América N11, N11 Bicampeão Ganhamos na primeira temporada E agora estamos ganhando na terceira Eleito o Rei da América Segura esse moleque, hein? Que futuro ele tem aí no futebol europeu A gente segue no timão A gente quer ser ídolo nesse clube E quem sabe aí ir pra um gigante do futebol europeu no futuro Ou até mesmo na próxima temporada Não dá pra saber, né, cara? A vida do N11 é uma incógnita Vamos ver a artilharia desse mundial Começando pelas assistências N11 líder, né? Três passes pra gol Todo mundo ali abaixo só deu um E a artilharia N11 não levou, cara A gente fez dois gols O Barry do Columbus marcou três Porque na disputa do terceiro lugar ele também fez gol E agora vamos ver então o título O time do torneio principalmente, ó Até o Barry e o N11 Tem mais o Vital, Fausto Vera e o Raul Gustavo do Corinthians E os títulos individuais N11, o craque do Mundial Boa demais, cara! E o Vitor Pereira foi aí o melhor técnico, né? O prêmio de melhor técnico do Mundial Tamo junto sempre, rapaziada! Até o próximo vídeo Onde a gente inicia a quarta temporada E muita coisa nos aguarda O cara que no atual momento Tem quatro ofertas de gigantes aí do futebol mundial E ele quer mais Ele quer mais! Tamo junto e até lá!